E a água não é suja, é limpinha Não é pedida E o povo vai lá pescando Eu tô quase indo lá pescar também piaba Vou jogar o ícaro de isca Que é pequenininho Não, eu sou tão pequena É isca e pequenininho É uma balanha Uma balanha e água doce Agora lascou Que escola que você tá indo Ah tá Então O que que tá ensinando a sua escola Que baleia é em rio Não é engraçado Se você não sabe que a baleia é de água salgada Lascou Em mar aberto ainda Pode parar de estudar Tá aprendendo nada O celular fica mais claro Do que ao vivo É Rio de Piracicaba Que eu não sei cantar muito Você que é o rio de Piracicaba É proibido nadar Mas assim como ele tá assim Tá tranquilinho pra nadar Eu vou ficar lá pescando Virado na bruta A cor limpa Água não é suja Esclarei aqui com o meu caminho interno Quer ver? Não é assim Tira aqui Eu vou ver o escorredor Põe aqui na água Ai dá pra ficar a água limpa Ah Eu penso A água limpa É Mas é isso que ela funda Para essa burra Porque aqui engana A água limpinha Rapaz Mas quase não tem mosquita aqui Viu? Olha Quase não tem mosquita Você acha que não dá nem pra ver Na filmagem do mosquitinho Quase não tem Viu? Uma família inteira ainda Não Quase não tem mosquita lá O que é isso? Quase não tem mosquito aqui Olha Quase nenhum Olha Ela vai filmar bem Ah Moleca treinada Tá doendo o olho Olha lá Tá vendo como eu penso? A mágica A mágica Olha só a mágica Olha só a mágica Olha a minha mágica Filma com aquele E clareia com esse Ah moleque treinada Aí ó Tá com a clarinha né Faço mágica Só que não Ah moleque treinada Vai nós gambiar Olha o Real Real Normalmente quando ele tá cheio ele cobre todas essas pedras aqui Badelas Mas aí Não tá cheio Rapaz vai ter que ficar na porra Rapaz Olha eu tô me carregando já Estou lá cheio É vamos parar Vamos subir Que eu não quero mais ficar aqui não Os mosquitos estão começando a Olha os pescadores Agora A nossa Aqui já tá fazendo A nossa Tá pescando É